Relaxa, que a vida continua Pensamento positivo não é loucura Sempre pra frente não, não é nada mal Minha vitalidade segue bem normal Personalidade negativa eu não comparto Arco de saco cheio e muito farto Pensa que eu penso de um jeito diferente Mas positivo nem sempre pra frente Música Someone to hold me tight, that would be very nice Someone to love me right, that would be very nice Someone to understand each little dream in me Someone to take my hand and be a team with me Someone nice, life would be so nice If one day I find someone who would take my hand and someone to life with me Someone to cling to me, say with me right or wrong Someone to sing with me some little summer song Someone to take my heart and give his heart to me Someone who's ready to give love a start with me Oh yeah, that would be so nice I'll continue you and me, that would be nice Não se contentam com o que tem Querem mais e mais pra poder viver bem O mundo é capitalista, uma doideira Consumir por consumir e de bobeira É devagarinho, felicidade acaba O imposto e o salário nada Dinheiro não dá pra ver nem a cor Ganhei e do jeito que veio voltou Mas não passa nada, bem levemente Continuo com a vida e muito contente Respiro, felicidade no caminho Mesmo aqui tenha que seguir ele sozinho Mas não passa nada, bem levemente I can катars fundamentals Mas não passa nada, bem levemente Minha Agradecimentos Misまis E La Mil Minha Cha A CIDADE NO BRASIL